nós chegamos na primeira suíte caracterizada de um quartinho de bebê mas o que devemos observar aqui é o que a iluminação natural ventilação para o interior do imóvel Observe também que ele tem um bebê gigante do mesmo quarto vai crescendo vai não não vai crescer vai só vai o que que passa aí eu mandei a da minha casa o quarto você é o quarto já que nós saímos na porta ela é invertida a cadeira de barra os caras estão pecando botando cadeira de barra bota uma cadeira normal para uma menina aí então velho cadeirinha paia velho negócio que o orçamento acabou né velho agora o ambiente pelo amor de Deus por parcela da família e ele é um pouco da esposa tá ali não quer mostrar não pode dar problema os objetos sexuais ali é foda ali é o quarto o quarto do da safadeira é o quarto vermelho é muito obrigado por sua atenção